Salve, salve galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo galerinha De StumbleGuys, minha evolução no game Tá pior do que eu imaginava, mas é isso aí galerinha Vamos que vamos, sem enrolação Eu só jogo em vídeo galera, beleza? Lembrando que eu só jogo em vídeo, toda vez que eu vou gravar eu jogo Então se você curte, deixa o like, se inscreve, já estamos aqui no FlopFlip Ative o sininho de notificação Compartilha pra não perder nada mesmo Ai meu Deus do céu O gol legal e agora Bugou legal mesmo Como assim? Vai, sobe É, seus bestados, se vocês não vêm pra cá, não vai subir não Vai, pose, pose FR Ai Perdeu mesmo, não teve Pouco bote hein Segunda fase aqui não tem nenhum Bora ver se caiu uma boa diferente aqui agora hein Ah, essa é da hora hein Super slide Essa é da hora hein galerinha Vou por aqui É, pode passar aí Na frente, baca Será que já desceu oito? Não hein Tem um bocado lá na frente hein Opa Se liga, se liga Nossa Ah não Mentira De novo Ah meu Deus do céu Que isso Na moral Não Que azar foi esse né Ah Pelo amor de Deus Muita azar Muita azar Muita azar Galera Delisão Pra deixar todo mundo aí na frente As vezes vão desesperado 投 тон Para dizer Não fiz Rápido Pelo amor de Deus D prices A Pio caí bombe, bombe remédio. Um bloc desse assim já, ai não consigo. Agora me fala Ah mano, escorrega demais Esse barulho Quero clima Todo mundo pela, ah não Quero que todo mundo venha pela direita Me pegou ainda Todo mundo pelo cantinho, ah Qualification E o samuraizinho que tá do lado do meu ali caiu legal Ih, agora que esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto, hein Esse aqui eu curto demais, mano Esse aqui é o mais curto, laser Esse do laser aqui é o mais curto, meu irmão Pra não me dar um ligar Que que eu fiz aqui, meu Deus do céu A fase que eu mais curto eu fiz a maior burrice Agora vamos esperar, né Um ganhador aqui Muito baca, muito baca Ih, quem levou, foi? Play As tuas recompensas Vamos ver se tem alguma coisa pra nós aqui Não tem nada, né galerinha Tudo pago aqui, mas tudo pago Vamos trocar Jogar com o fazendeiro aqui Seja lá com o samurai jack Como é que entrar? Que grupo Espetro 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 Tô Espetro 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 E Espetro E Espetro Como é que é esse bagulha aqui galerinha? Não entendo com nada de que era aqui eu queria jogar mas não tem como parece aqui já os resultados mas é esse galerinha espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se você curtiu deixa o like se inscreve compartilha beleza galerinha é nóis valeu fui até a próxima